Com 1.500 metros e investimento de mais de 150 milhões de reais, foi inaugurada na última sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro a ponte do Abunã. A ponte em Rondônia dá acesso ao Acre, passando sobre o Rio Madeira. A expectativa é que mais de 2 mil motoristas cruzem a ponte por dia, economizando o gasto que tinham com balsas no trajeto. Abunã é um distrito com 1.600 habitantes, distante 216 quilômetros de Porto Velho, às margens do Rio Madeira. Desde que a BR-364 foi construída nos anos 60, não havia uma ponte que permitisse aos motoristas seguir viagem até o Acre. A solução? Colocar os carros numa balsa e pagar por isso. Foi um investimento de mais de 154 milhões de reais feito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Mas que para a população do Acre e de Rondônia, certamente vale muito mais. Durante anos, a única forma de travessia entre os dois estados era uma balsa, por onde passavam motociclistas, caminhoneiros, motoristas, de forma demorada, perigosa e onerosa. Agora, pela ponte do Abunã, é possível fazer esse trajeto em menos de cinco minutos, passando aqui por um quilômetro e meio de pista. Na inauguração da única travessia rodoviária entre o Acre e Rondônia, o presidente Bolsonaro cortou a faixa, manteve a proposta de concluir todas as obras inacabadas de governos anteriores e sugeriu que a nova ponte levasse o nome do engenheiro Francisco Tiago Modesto, que a projetou e faleceu semana passada de acidente automobilístico. Vocês deixavam por dia em torno de 100 mil reais para fazerem o traslado de um lado, de uma margem para outra. Isso acabou! Tudo que dependia de transporte para o nosso Acre vai diminuir, no mínimo 5%. A obra durou seis anos para ser concluída e a previsão é de um fluxo de 2 mil veículos por dia, sem necessidade de pagar pedágio. O que vai ser esquecido a partir de agora é aquilo lá. São as balsas, os 200, 290 reais às vezes para fazer uma travessia. Isso vai ficar no passado.